Música Problemas urbanos são cada vez mais importantes, quer dizer, na vida de todos nós. Não só sobre o aspecto de bem-estar, mas também sobre o seu impacto econômico em geral, quer dizer, para o país. Mais de 80% das pessoas hoje no Brasil vivem em áreas urbanas e aqui em São Paulo, que é o foco de hoje, no nosso seminário temos 11 milhões de pessoas habitando, o que traz uma complexidade enorme para uma cidade como São Paulo. É com enorme prazer, então, que eu chamo Ed Glazer, com vocês, Ed Glazer. Ed é um desses economistas com um range de atividade e pesquisa extremamente amplo. Ele já fez papers excepcionais sobre vários assuntos, todos eles pertinentes, relevantes para a vida de todos nós. E o que você pode ver é que, como os países mais densos, eles também têm mais riqueza. Mas há uma grande conexão entre densidade e income, densidade e measured produtividade. É algo que os economistas chamam de aglomeração econômica por décadas. O que é o que é a vantagem de estar com outras pessoas. Por que, em seu coração, os cidades são densidades. Cidades são a abstenção de espaço físico entre pessoas e empresas. Cidades são proximidade, cidades são próximas. Eles existem porque é necessário para nós estarmos perto de outras pessoas. É importante, como nós enfrentamos esses desafios, e eles são grandes, crime, contagionária, poluição, congestão, lembrar que o recorde de nossa espécieis em cidades é fenomenal. Nós estamos trabalhando por milhares de anos para trabalhar em milhares em cidades. Isso vai continuar a continuar, enquanto nós solvamos os enormes problemas que nos enfrentam. E eu acho que, enquanto nós olhamos, o mensagem, ultimamente, deve ser uma de esperança. Que a razão, ultimamente, nós estamos focando nesses problemas hoje, é que, quando nós fazemos, Sao Paulo é capaz de coisas absolutamente maravilhosas. Muito obrigada. Eu agradeço a cooperação, porque isso aqui é um joint effort, é um esforço conjunto, INSPER, Universidade de Harvard, através não só da universidade, como também do David Rockefeller Center para Estudos da América Latina, aqui no Brasil. A Fundação Lehmann, que tem sido um parceiro constante em várias das nossas atividades. A Universidade de Colômbia e o Arq Futuro, que também tem, digamos, colaborado com o Brasil conosco em várias atividades referentes a estudos urbanos. A Universidade de Altecó A Universidade de suppresseda A Universidade de Altecó A Universidade de設計aya Abertura